E aí pessoal, beleza? RimaSlogade aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. E aí pessoal, é tipo a NASA, antes de você chegar, tem minha bandeira na rua. Não é na rua, tipo no estrada e trela, mas sabe que esse cara aqui não é meu aliado. Não entra em campo se meu time tá em campo, pois o Dudu não é bom e o jogo tá estralado. Jogo destrelado, tá mudando o mano, sabe que se eu pego em campo, sabe que o gol é fato. Tudo é bem mais rato, sabe que não é prático, te boto no prato, é tipo rumo ao estrelado. Só fazendo o gol, tô mudando o flow, tá comprando o show, cê não reparou que só apanhou. Joga pro segundo, pro terceiro, primeiro ou tanto faz. Vem pro futebol, é igual Gabigol, o Dibris não é capaz. Depois de possuir, depois de destroçar, eu digo para ti, não tem como enfrentar. Porque eu sou MC, de MC cê vai pra cá e vai. É isso que cê faz, por isso que me ganha não é capaz. Cê tenta fazer alguma coisa mano, porque hoje é seu 15. Se contente um dia, chega próximo de mim, vai dar. Só isso, no compromisso, não agenta nunca a mosca no serviço. Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Com possessão, no frio eu sou espectro. Cê não me mapa, tô no FIFA e cê é espectador. Então, mano é um fato, tudo passando de carro. Ele não me matou porque tava de quatro. Carmo, é um capital, mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental. Você tá possuído amigo, o cara que te deu poder. Foi o cara que fez pacto comigo. Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma. O VK já avisou, eu faço isso aqui render. Imagina então quando eu vou vender minha alma. Cê pode voltar, mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável. Pois é tipo um quadro de basquiar. Me mata, me revive, minha alma é neste mapa. Mano, o que se importa? E eu tenho apreço. Você disse que é professor e técnico. Então, você que me ensinou que Valma não vale nada. Não tenho preço. Dudo na final, por favor, dá um grito. Hoje não na moral, vim buscar o favorito. Eu sei que cê não faz cima e você desanima. Ele fica debojando, mas cê sabe que eu já levo o clima. Desculpa, Dudo, você até bom. Eu confesso que você tem um dom. Como todos os MC que sabem fazer um freestyle que parece som. Só que eu vim falar na sua frente que com certeza eu sei que cê capaz. Mas vou te dar uma sua que serve pra você te mostrar que nem nada demais. Você me chama, não é parada. Acho que isso é decorada. Era pra terça passada. Yeah. Yeah. Mano, cê é uma fusão. Chegou atrasada. Aquela batalha, mais de um milhão. Siga a palavra dessa pena, mas agora, mano, cê não passou. Diz que era engrão, passou uma nova. Ele vem já e Dudu, é Dudu, saca dor. Ele tá parecendo o quarto do sol. Mano, aqui é 40 grãos. Eu vim de vitória, amando de branco no céu. E prendendo mais do que total. Ele teve a batalha com o Jayá. Engraçando o mano que teve um milhão. Nessa mesma semana que cê batalhou com ele, fui eu que fui campeão. Diz que o sol, chica meu mano. Sabe que agora eu já vou eficiente. Quer ver uma sua, vai ter. Só que o ponente vai ser diferente. Vitória, vários sentidos no Jovem, então pode pá. História, eu faço, eu vou te quitar para contar. Segura o microfone. Não importa o que eu faço, mano. Ele sempre consegue gritar meu nome. Ele sempre fala que ele é Deus. Que é tipo um hino. Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo. Quando assino o que você fez, meu mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo. O menino que queria ser Deus é Jovem, esse é o Deus que a gente tem menino. Não, não, pode pá. Mano, sabe que você não arranja nada. Eu vim do Olimpo. Tem vários deuses que estão pela minha rua, na minha quebrada. Ei, vários deuses tipo eu. Mano, sabe que eu vou te ensinar. Ei, a dor não tem a minha fé, que agora eu vou ver. Eu tô pra montar. Cala a boca, mano. Tá ligado que agora eu já faço minha rima. Senta no Olimpo, eu sou crento. Enquanto o seu uso, o raio papo na narina. Chico, cala a sua boca. Você não é um Deus. E na mão agora eu sou pra esse Jackson. Não há de voz, mas tem seu. Seu Deus é tentador de raio. Mano, não é melhor. Eu vou te ensinar. Vocês vão andar de chineirais só pra te buscar. Vamos, vamos, vai. Incomparáveis. Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória. Ah, o cara fala tudo pra caralho. É porque você ainda tá lendo a minha história. Ei, toda semana algo novo. A gente pra frente do povo. Fazeram todos os MCs que riu da gente lá em 2014. Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço. Não é pelo tênis no meu pé. Não é pelo mar de monstro. E nós que é o monstro nesse mar. Você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané. Só que no mar, meu nome, eu tô nadando. Você quer falar de corrente de boot? Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando. Tá entendendo? Rap de verdade tá ligando que você não compartilha. Isso pra mim não é nada. Rasgar essa porra. É dinheiro pra minha família. Faço uma rima pesada bolada. Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história. Engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado. Tá estudado. Tá jogado, inteligente. Continua cantando monstro. Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Eu percebi, pô. Você sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encosto de su. Todo mundo me ama o livro. Mas todos os otários carregaram comigo. Hein? Nunca mataram comigo de verdade. Você não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco. Mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá que você tá encostando em mim. Só que rimando você não é eficaz. Essa tizuna é arte da guerra. Racionais. Essa é a fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Você não tem ponto fraco agora na sessão. Eu sou a imagem semelhança de Deus. Do teste do salto você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro. O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto. Hein? Você entendeu? É tipo racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá me brinquendo aqui de furo a moletom. Só que rimando pra mim você é piada. Você não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube, não é moletom. Hoje eu tô de regata. Você tá entendendo, é uma piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é um mundo de nada. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora meu espírito santo, ele é Flamengo. Lá em São Paulo você vira corintiano? Hein? Não tô entendendo. Manuel, eu quero com a sua vida. Já que você vira folha, chama o casinha enxado pela torcida. Aham, só que rimando, meu mano, aqui você não viu. Pega o Corinthians, pega o Flamengo. Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil. Aí é difícil, irmão. Você tá pegando a visão, mas eu nunca sou Flamengo. É alvinheiro, é desse jeito. Eu ganhei com o Corinthians e mantigo o meu respeito. Bate bola aí, família. Que porra de suca dela, a mina se amarra nem com o meu postão. O que eu falo de cara? Quando eu tô me vendo, meu filho. Percebeu que dia é raiz? Te matou na bola na batalha. Depois eu dei um rola de peixe. Fiz, peixe, 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 peixe. Mano, cheia, luque, tibate. Fiz, peixe, 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 peixe. Na batalha é chocolate. Fiz, peixe, peixe, peixe. Fiz, peixe, 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 peixe. Tá na minha casa. E aí, porra não vem mais ver com essa aqui. Que cê quer falar com esses papos, sem puxei. Por que o Jalook é muito fraco. Ele não tem a metalidade pra levar a mina pro ponto certo. Mas mano, sabe como o dia eu tô chegando nessa pila. E o ano eu tô improvisando. Eu tô te matando aqui, aqui no flow de trap. Ai, tudo, sua batata tá assando. Oi, tudo, sua batata tá assando. Na verdade, você quer falar o quê? Essa batata vai não ter perdido. O que você tá batalhando no espírito santo que você foi lá na Bahia, te dou até o agarajé. O que você tá batalhando no sol, galera? Eu tô no beat track, sabe, serve de lanche. Essa aí, sem lança de lanchinho, mano. Pega um buzão que essa é a minha parada. Daqui eu não tô na Bahia, vem pro espírito santo você rechei de tarta capixaba. Ooooooh, 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 ooooooh. Capixaba real, depois eu pago a boleta e vou pro gol. Ooooooh! Tchau, tchau.